Música Ela diz que quero tudo, eu tô de lacora, ela diverta o Cifran Apaixonei nessa bunda gigante que tá sensacional Gosta que eu sou vagabundo, queima um croquiport, quero ver você pelada Doces de uísque, um doce que é pra ficar legal Do palhaço pra cima, balaço tua bunda jogando na minha cara Ela me dá a pé de jogar mais barra, ele tá me beijando, tô ligando pra nós Bebendo nesse, ué, tô tatuado, tô jogando do bar Pra ver se esqueça lá que mais do passado Um beijo que se for é o nosso, eu tô ligando Vem se pega a visão, você só Se matando enquanto eu faço brincando, nem queria, mano, chega causando Ué, ué, igual de vilã, tô nem vendo Para play, bota a feita tremendo, tô com a gang empilhando o dinheiro Cash, ué, ué, ué Chua, leque de cash, ya Hoje cês quer colar, mexeu com a gangue fa, fa, fa Chua, leque de cash, ya Puta bifa, chua Tento não lembrar seu nome, nem sei mais que dia é hoje Semana que vem me encontra, tudo é pra beijar minha boca Não espero muito pra tirar sua roupa Então nem pensa, quando ela me vê avança Gosto muito dessa bunda, joga tudo na minha cama Só não fala que me ama, não Tenta, mas não me engana, aposta tudo que a gente ganha Parece fácil, mas a gente se ama Fica bem mais fácil quando fala o que quer Sabe que comigo você não vai ter guerra Ela diz que quero tudo, eu tô de lacora Tô de versatze e brunch Apaixonando essa bunda gigante que tá sensacional Gosto que eu sou vagabundo, queima um coke forte Quero ver você pelada Doces de whisky e um doce que é pra ficar legal Tô palhaço ou paciente com a be Balasço tua bunda jogando na minha cara Ela me dá a pé de jogar mais barra Ela me beijando, tô ligando pra nada Bebendo René C, ué Tô tatuado, tô ligando do barra Pra ver se esqueçam lá que o mais do passado Um beijo que se foram os produtos é ligado Ela se pega a visão